Música Quanto vai ser o jogo hoje, meu parceiro? 2 a 0, Bascão Porque o objetivo é outro hoje O objetivo agora é olhar lá pra frente Lá pra cima Sacrificamos muito na pré-temporada Muito Vocês sofreram Mas pode falar uma coisa O resultado é proporcional ao seu sacrifício Música Vamos continuar Continuar Porque em 3 dias Teremos outra final Música 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 Tô com a rapaziada aqui A rapaziada vascaína Rapaziada boa pra Vasco TV Quanto vai ser o jogo hoje, rapaziada? 3 a 0 3 a 0? Tu levantou 1 e fez 3? Eu fiquei confuso Não, porque eu quis falar Ah, boa 3 a 0? 3 a 0 Gol de quem? 1 do Pae 2 do Berrete E você, quanto vai ser o jogo hoje? 2 a 1 2 a 1 Gol de quem? Pae Pae? Ih, tamo com ela aqui Vasco, é quanto é o teu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ayla 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 Quanto vai ser o jogo hoje, Ayla? 3 a 0 3 a 0, Vasco É isso Caraca, qual o teu nome? João, João João, me mostra aí Quem que assinou tua camisa, João? Pae Pae Paulinho E Eric Marcos Que vão fazer o gol hoje Aí vem Léo Pelé Vem todo o elenco do Vasco Mas quem vai fazer hoje 3 a 0 É Paulinho Pae E Eric Marcos Pô É isso Tamo junto Um bom jogo pra nós Um bom jogo, 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 um jogo, um bom jogo, um bom jogo, um jogo, um jogo, um bom jogo, um bom jogo, um bom jogo, um bom jogo, um jogo, um bom jogo, um bom jogo, um jogo, um jogo, um bom jogo, um 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 jogo, O que é isso? 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 O resultado é proporcional ao seu sacrifício. Mas o teu nome é Leandro Cruz de Malta? Não, não. Leandro Santos da Silva vem em Seslau. Mas tu carrega a Cruz de Malta no peito e nas costas? Com certeza. Desde 2006. Pesada? Não. Desopor, envelopada ela. É isso. Quanto vai ser o jogo hoje, meu parceiro? 3 a 0 Vasco. 3 a 0 Vasco. 3 a 0 Vasco. Tu veio da onde carregando essa parada? São João de Meriti. Peguei o ônibus do Naduto e Agostinho Porto. 40 minutos cheguei aqui. Que isso, meu. É muito vascaíno mesmo. Muito. Tem que ser, pô. Todo jogo eu tô aqui. Basquete, futebol, o que for. Tô apoiando. Parabéns anos e desejamos suerte. 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 Vai entrar concentradinho, concentradinho no jogo. Bora, responsabilidade, concentradinho no jogo. Bora, Matheus. Bora, rapaziada. Vamos, rapazes, é excelente e aquecimento, hein? Claro, vamos, cara. Atenção dos funcionamentos, boa parte. Dez? Dez. Dez. Marcos. Marcos. Dez. 들어�... Não começou agora, não começou agora, temos que entender o que é Vasco, temos que começar a olhar aqui ó, da tabela lá em cima, temos que começar a olhar o Vasco lá em cima A gente tem que acostumar a ser vencedor, a gente tem que acostumar a ganhar, nós vimos aí, nós estávamos fora, teve alguns jogadores sub-20 que entraram aí e representaram a gente Nós temos que representar também rapaziada, é todo mundo junto, o último jogo tava 2 a 0 com os caras, os caras foram buscar o resultado, fora de casa E hoje é nossa vez, é hoje nós temos que representar o Vasco, tá cheio de gente lá fora nos apoiando A equipe o ano passado, tava todo mundo unido, se a gente tiver a mesma união, se a gente tiver a mesma garra, ninguém nos segura Ninguém nos segura, porque o objetivo é outro hoje, o objetivo agora é olhar lá pra frente, lá pra cima Então vamos entrar forte, firme, vamos buscar os 3 pontos outros rapaziada, vamos lá A nossa história é seu, santo de garra seja o nosso nome, venha a nós o nosso rei, seja feita a nossa vontade Vasco! A nossa história é o nosso rei, seja feita a nossa vontade A nossa história é o nosso rei, seja feita a nossa vontade O Roseник Extra é o nosso rei, seja feita a nossa política E eu nunca ia me apoiar, eu! O mais que é minha vida, me chamarão de guerra, eu! Eu não fico! Eu não fico, 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 eu não fico! Eu não fico, eu não fico, eu não fico, eu não fico! Eu não fico, 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 eu não f São Vasco da Gama, meu Deus, campeão do Pé. São Vasco da Gama, fantástico, existe campeão. Quando entra no gramado, realucina. São Vasco da Gama, fantástico, existe campeão. 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 Eu posso chegar ao Vasco da Gama, fantástico, existe campeão. Obrigado. Como você está vestindo a camisa do tamanho do rastro, tem que entrar pra competir, tem que entrar pra vencer, sei até o jogo de futebol. Então estou muito feliz aí e parabenizar o grupo aí por toda a vitória por essa vitória que tem desde lá do Uruguai. Eu acho que todo jogo vale. Encher essa camisa, tem que dar o máximo sempre, pra agradecer a Deus por isso. Música 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 Música